Ordinária da 19ª legislatura, a presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios do senhor Geraldo Ferreira da Silva, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.920 de 2018, publicado em 4 de 4 de 2019. Do senhor Norma Sult de Sousa Oliveira, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.661 de 2018, publicado em 28 de 3 de 2019. A segunda parte da ordem do dia, nós vamos fazer a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. O requerimento nº 5.222 de 2019, turno único, requer que seja encaminhado ao juiz da vara agrária da comarca de Belo Horizonte, pedido de providências para suspender os processos de reintegração de posses nº 31.40.457.34.2014. e 13.0024, 39.43.654, 95.2003, 13.0024, da região da Baixada do Angola, no município de Ipaba, com vistas a que se evitem eventuais conflitos e se busque acordos sobre a questão. A comissão de assuntos municipais e regionalização, em votação, requerimento... Para encaminhar, presidente. Concedo a palavra ao deputado Bruno. Presidente, vou encaminhar o voto contrário, por entender que isso é questão do judiciário. Eu detesto quando o judiciário infringe na competência do legislativo, e, da mesma maneira, eu entendo que o legislativo não tem que infringir na competência do judiciário. Eu respeito à comissão de assuntos municipais e regionalização, não sei em que contexto eles fizeram esse pedido, mas, em respeito à autonomia do Poder Judiciário, acho que o juiz tem total autonomia para definir se deve prosseguir ou não com o processo de reintegração de posse. Portanto, eu encaminho meu voto contrário ao requerimento. Ok. Para encaminhar. Concedo a palavra ao deputado Sandro. Na mesma linha de pensamento do deputado Bruno Engler, eu acho que, quando tentarem subverter ou influenciar, ou mesmo retirar competências aqui do Poder Legislativo, acho que nós temos que reagir com muita veemência para defender nossas competências. E, da mesma maneira, eu acho que não é justo fazer a mesma coisa que a gente condena. Então, eu encaminho o voto também contrário, para entender que é a competência do Poder Judiciário que não nos caberia fazer sequer esse pedido. Nós lembramos que o requerimento vai ser encaminhado ao juiz da vara agrária da comarca de Belo Horizonte. Então, nós vamos ainda continuar em votação requerimento, já dois contrários. As deputadas que concordam com a aprovação do requerimento permaneçam como estão. Então, pelo voto da presidência, nós estamos aprovando esse requerimento. Então, a votação da empatada, nós estamos repetindo a votação. Os deputados e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram, entendendo que já houve dois votos contrários, e, na condição de presidenta, a gente está aprovando esse requerimento. É um requerimento 523-2019, tudo único, requer que seja encaminhada à Prefeitura de Ipaba, no mesmo município, pedido de providências para a publicação do decreto de utilidade pública, com vistas à desapropriação do terreno de cerca de 100 hectares na região da Baixada do Angola, onde residem 400 famílias desde 2013. Também a Comissão de Assuntos Municipais, em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento 524-2019, turno único, requer que seja encaminhada ao comando da 12ª região da Polícia Militar, em Ipatinga, pedido de providências para que aguarde a efetivação de acordo entre a celulose nipo-brasileira CENIBRA, a Associação das Empresas da Microrregião do Vale do Aço e os atuais moradores na área da Baixada do Angola, em Ipaba, evitando, assim, potencial conflito em ação de reintegração de posses da área. Também da Comissão de Assuntos Municipais, em votação. Para encaminhar. Isso. Passo a palavra para o deputado Bruno Engli. Novamente, eu entendo que a gente não deve interferir nas ações do Poder Judiciário. A partir do momento que o Poder Judiciário dá a ordem para que a Polícia Militar exerça a reintegração de posses, ele está exercendo as suas atribuições. E, novamente, não creio que caiba ao Poder Legislativo querer dar uma ordem à Polícia Militar contrária a uma decisão judicial. Não é porque o Judiciário, muitas vezes, cresce por sob as nossas atribuições que nós devemos fazer o mesmo. Eu creio que os poderes têm que ser independentes e harmônicos. Para encaminhar, presidente. Pois não. Concedo a palavra ao deputado Sandro. Eu vejo até inócuo encaminhar esse requerimento para o comandante da 12ª... 12ª? 12ª região. 12ª região, mesmo porque ele é o detentor da força policial, que vai ser utilizada, eventualmente, nessa ação de reintegração de posse. Havendo ordem judicial, não tem como ele não executar a ordem judicial de reintegração de posse, porque, senão, ele estaria incorrendo em crime de desobediência. E a Polícia Militar não pratica crime de desobediência. Além do mais, se há ordem judicial, não tem como ele não cumprir. Se não há ordem judicial, ele não vai fazer nada, porque isso aí depende de ordem judicial. Por isso, eu encaminho contra, e ainda mais pelos argumentos colocados pelo deputado Bruno Engler, seria para o Poder Judiciário, que, mesmo assim, também não seria adequado a gente interferir na autonomia e na independência daquele poder. Então, por isso, eu encaminho contra. É encaminhar, presidente? Vamos, é só esclarecer. O requerimento pede que aguarde a efetivação de acordo entre a empresa e a associação. Então, aqui, só o conteúdo, nós não estamos sendo encaminhados ao comando, pedido para que aguarde a efetivação do acordo. Mas, sabe o que é? Eu tenho muita experiência nessa área, porque, na minha carreira como comandante militar, eu fiz 20 reintegrações de posse. E jamais fiz uma reintegração de posse em que não houvesse ordem judicial. Depois da ordem judicial posta, o que tem que se discutir é como fazer essa reintegração, com segurança para todos, mas que a ordem judicial tenha que ser cumprida. Então, se está nesse ponto aí, o comandante, ele não pode postergar o cumprimento dessa ordem à espera de um acordo que deveria ter acontecido antes. É por isso que eu acho, assim, inapropriado a gente encaminhar isso lá para o comandante da Polícia Militar ou mesmo para o Poder Judiciário. Só fazendo esse esclarecimento. Ok, obrigada, coronel Sandro. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Novamente, em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Como deu empate, a presidência tem a prerrogativa do voto Minerva. Nós estamos aprovando esse pedido de requerimento. Último requerimento desse turno único. 525-2019, requer que seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça na área de Conflitos Agrários do Ministério Público do Estado, pedido de providências para intermediar, com máxima urgência, acordo entre a celulose e a associação das empresas da microrregião do Vale do Aço, a Prefeitura de Ipaba e os moradores da região da Baixada do Angola, com vistas a que seja regularizada a propriedade dos imóveis dos moradores da referida região. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Vamos passar para a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e a votação das proposições da comissão. Sob a mesa, o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento da comissão, 1.284 de 2019. Excelentíssima senhora presidente da comissão. A deputada que este subscreve requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100, 5º, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater o tema Direitos Humanos e Educação Inclusiva, a inclusão escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais. Deputada Ana Paula Siqueira. Só lembrar... É só parabenizar a deputada Ana Paula pelo requerimento, até fazer um esclarecimento ao pessoal que não vai me ver aqui amanhã. Não vou estar prevaricando, vou estar justamente no Ministério de Direitos Humanos para levar um projeto que ensina libras para as pessoas que escutam, justamente para facilitar um diálogo com a população surda. Eu acho louvável essa audiência pública e encaminho o voto favorável. Nós lembramos que essa comissão aprovou recentemente também um requerimento do deputado Cristiano, que fala sobre inclusão escolar e crianças com síndrome de Down. Depois a gente vê como é que... Se a gente organiza em uma audiência só, incluindo todas as especialidades das crianças, ou se a gente mantém duas audiências. Então, de qualquer forma, nós vamos colocar em votação o requerimento, indago aos deputados e deputadas que os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Ainda existem na mesa alguns requerimentos. Eu gostaria de passar a leitura dos requerimentos à deputada Andréia, que vai fazer a leitura de uns requerimentos de minha autoria e da própria autoria também dela. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Leninha, que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a situação de insegurança e terror vividas pelas comunidades que estão passando por treinamentos de evacuação e, por sinal, vêm se mostrando ineficientes. Mantida, presidente? Não, a gente está falando só esse termo, de refazer esse requerimento, essa palavra que a gente não gosta de falar, terror. A gente está falando e também, se não me engano, a gente tinha sugerido para reelaborar o texto. Mas põe votação ou se ela quer votar em emenda? Retirar ainda. Isso. As pessoas estão me vendo terror mesmo. Mas a autora prefere refazer a redação? Vamos seguir, tem vários aqui. Mas ela passou a presidência? Não. Retorna a presidência para a deputada Leninha. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve Andréa de Jesus, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, que seja encaminhada a Corredoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de providência para que garanta prioridade de tramitação do projeto de número 099-2186-49-2016, bem como os pedidos de urgência cabíveis sejam apreciados mediante e de maneira a garantir a integridade física e psicológica da criança à FPA menor. Os deputados que aprovam o requerimento... Eu gostaria... Quer que lê novamente? Desculpa, eu não entendo. Desculpa, eu não entendo. Se trata, tem considerado um caso de sequestro de uma criança por uma pessoa que não é brasileira. Ah, entendi. Esse caso é um caso antigo e que saiu nas mídias? O pai levou a sobre... Subtração de incapazes, não é? Isso, isso. Está tudo bem. Os deputados e deputadas que aprovam esse requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, André de Jesus, requer de vossa excelência que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça, em Belo Horizonte, o pedido de providência para que garanta prioridade na tramitação do processo de número 0992186-49 de 2016, bem como medidas de urgências cabíveis, seja apreciado de imediato e de maneira a garantir a integridade física e psicológica da criança, a FPA, caso de subtração internacional interparental. Indago aos deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, André de Jesus, requer que seja encaminhada ao Ministério Público Estadual, em Belo Horizonte, pedindo de providência para que apure os crimes atrelados à conduta de Michael Olussegum Aquinho Rolui, narrada em anexo na justificativa, e tome as providências cabíveis para responsabilização e para nomeação do promotor, para acompanhamento direto do caso, garantindo-lhe prioridade em decorrência da gravidade. Os deputados e deputadas que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Passo à presidência para fazer a leitura dos requerimentos do coronel Sandro. Requerimentos da deputada Leninha, do PT, e deputada André Quintão, do PT. As deputadas e o deputado que a este subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3, alínea A, do regimento interno, seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providências para retomar o projeto de instalação dentro da área ocupada pelo povo indígena Chucuru Cariri, na aldeia Renascer, o Aconan, na fazenda André Quissé, no município de Presidente Olegário, de rede elétrica, bolsão para irrigação, construção de um poço artesiano para viabilizar o acesso adequado à água potável. Requer ainda, seja encaminhada ao reverido órgão, com as notas taquigráficas da nona região extraordinária dessa comissão, que teve a finalidade de debater a situação das políticas públicas voltadas para os povos indígenas no Estado para conhecimento. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Para encaminhar. Para encaminhar. Deputado Bruno Engler. Eu queria perguntar, deputado Benin, que propôs o requerimento, qual é a situação dessa ocupação em termos jurídicos? Se eles estão pleiteando, se é uma terra da União, se é uma terra de alguém, que eu realmente... Já é uma reserva, uma aldeia? É, é uma aldeia, e eles estão... Uma parte do território são... Já é área demarcada, área indígena demarcada. Demarcada. Demarcada? Não, então está bom. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento da deputada Leninha, do PT. Deputado André Quintão, do PT. As deputadas e os deputados que eles subscrevem requerem a vossa excelência seja encaminhada ao governador do Estado e à Fundação Educacional Caio Martins Fucam pedido de providência para que seja repassada ao menos uma das três fazendas de propriedade da Fucam no município de Esmeraldas para o povo indígena Kamakam Mongoió. Requerendo seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da nona reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a situação das políticas públicas voltadas para os povos indígenas do Estado para conhecimento. Vou encaminhar. Como não é reserva indígena, nem área indígena reconhecida, não tem sentido ceder a fazenda da Fucam, que, inclusive, faz parte dos planos do governo para uma reestruturação para o povo Kamakam Mongoió. Isso, então, encaminho contrário. Declaração de voto. Eu acompanho o encaminhamento do coronel Sandro. Em votação. Não, eu quero fazer a declaração de voto, encaminhação de voto. Encaminhamento. O que existe, do ponto de vista regional, que essas áreas estão improdutivas há muito, muito, muito tempo. As famílias moram no entorno, em condições subhumanas, não tem área para produzir para a própria segurança alimentar. E a ideia é que discuta e abre esse diálogo com o governo na possibilidade de assentar essa etnia indígena para que garanta, não produção de alimentos somente para a aldeia, mas, principalmente, para a região do entorno. Então, eu voto favorável. Deputado Bruno Engle, para encaminhar. Não, só acompanhar o encaminhamento do coronel Sandro, registrar o voto contrário. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Somos nós, não é? Dois votos favoráveis, dois votos... Há já voto. Há já voto? Três a dois. Então, requerimento aprovado. Três votos favoráveis, dois votos contrários. Bruno Engle e deputado Coronel Sandro. Requerimentos da deputada Leninha, do PT, e deputado André Quintão, do PT. As deputadas e o deputado que esse subscreve, requer a vossa excelência que seja encaminhada ao governador do Estado, pedir de providência para que seja disponibilizado 30 hectares de terra para as 16 famílias do povo indígena Quiriri, no município de Caldas, localizado na região sul do Estado. Requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da nona região extraordinária dessa comissão, que tem por finalidade debater a situação das políticas públicas voltadas para os povos indígenas no Estado. Para conhecimento. Em votação, vou encaminhar a votação pelo mesmo argumento anterior de que não se trata de terra indígena, não concordo que seja destinado, concordo que possivelmente no futuro seja discutido um reassentamento, inclusive uma melhoria da condição de vida dos indígenas. Em Minas Gerais, que realmente vivem uma situação de abandono, e eles merecem um pouco da civilização que nós temos, com todos os benefícios que ela proporciona. Eu encaminho votação contrária. Não, esses aqui são os índios Quiriri. Não marcou ainda. Em votação, para encaminhar? Alguém aí para encaminhar? Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, requerimento aprovado. Três votos favoráveis, dois votos contra. Contrário, deputado Bruno Engre, deputado Coronel Sandro. Requerimento aprovado. Requerimento da deputada Leninha, do PT, e deputada André Quintão, do PT. As deputadas e o deputado que esse subscreve requerem seja encaminhada ao governador do Estado, ao prefeito do município de Pompéu e ao prefeito do município de Martinho Campos, pedido de providência para que sejam retirados os processos judiciais contra a demarcação de terra do povo indígena Caxixó. É que ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da nona reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a situação das políticas públicas voltadas para os povos indígenas no Estado para conhecimento. Em votação, para encaminhar, encaminha o voto contrário, considerando que, na defesa dos interesses do município, o chefe do Poder Executivo não possui a discricionalidade de retirar ações já impetradas quando se trata de defesa do patrimônio público. Por essa razão, considero o pedido inócuo, mesmo porque, se a terra está em litígio, notadamente não deve ter sido reconhecida como área indígena. Por essa razão, recomendo o voto contrário. Para encaminhar, eu mantenho o meu posicionamento nas votações ao longo da posição de respeitar as atribuições do Poder Judiciário. Portanto, encaminho o voto contrário. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por três votos favoráveis, dois contra, sendo contrário, deputado Bruno Engler e deputado Coronel Sandro. Requerimento aprovado. Requerimento a deputada Leninha do PT e deputada André Quintão do PT. As deputadas e o deputado que estes subscrevem requerem a vossa excelência seja encaminhada ao governador do Estado pedido de providência para que seja disponibilizada a rede de esgoto para a população indígena Taipurupuri, localizada no município de Buritizeiros. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado, cinco votos favoráveis. Retorna a palavra ao presidente da comissão. Obrigada, coronel Sandro. A gente tem ainda sobre a mesa requerimentos da deputada Beatriz Serqueira. Passo a palavra, Beatriz. Obrigada, presidenta. Boa tarde aos deputados. Deputada Andréia de Jesus, deputado Bruno, deputado Sandro, coronel Sandro. Os requerimentos são resultado da audiência pública que nós realizamos ontem em uma reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, onde nós debatemos a situação da mineração, da mineradora anglo-américa e as violações de direitos e a escuta da população. Então, foi uma reunião, uma audiência pública que nós cumprimos o regimento, foram seis horas de audiência pública até as quase 22 horas, que resultaram nos requerimentos que eu vou apresentar. Presidenta, eu faço a leitura um a um para a votação? Vocês concordam, comissão? Lê todos os resultados da audiência lá de Barão de Cocais. Não, é de Conceição do Mato Dentro. Desculpa, Conceição do Mato Dentro. São requerimentos resultando dessa audiência, são vários. Ela está perguntando, eu estou consultando a comissão, se ela lê um por um ou se ela lê e a gente destaca algum que a gente queira... São quantos? Onze. São onze. Mas, para a votação, acho que é preciso ler cada um. Você fala a gente votar para ler cada um. Não, a senhora põe em votação cada um para saber sem dúvidas, tipo, para ler cada um. É, faz um, você não dá a essência, porque quem quer, talvez, está no... E a gente tem que colocar os outros em votação, mesmo que... Eu não sei. Ok. Não entendi. Eu faço a leitura um a um e voto um a um. Então, faz um e no final eu ponho cada um em votação. Não é, mas se a gente tem votação mesmo, a gente vai nem ver o que quer. Podemos... A deputada que subscreve, requer, nos termos do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o projeto da mineradora Herculano no município do Serro, os impactos ambientais, sociais e econômicos, bem como as violações de direitos humanos decorrentes da atuação da empresa na região. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhado o presidente da Anglo-América Brasil, pedido de informações sobre os termos da negociação opcional implementada junto à população atingida pelo empreendimento Minas-Rio da mineradora Anglo-América no município de Conceição do Mato Dentro, de Alvorada de Minas, consubstanciado no envio a esta casa do respectivo plano de negociação opcional, PNO. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Seja encaminhado, requerimento para que seja encaminhado ao secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAT, perdido de informações sobre a auditoria das condições de estrutura da barragem de rejeitos do empreendimento Minas-Rio da mineradora Anglo-América no município de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, consubstanciado no laudo efetivado com essa finalidade pelo Instituto de Pesquisa, de Tecnologia e Pesquisa. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Deputada, requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, em Belo Horizonte, à Procuradoria da República em Minas Gerais e à Procuradoria-Geral de Justiça, pedido de providências para efetivar o cumprimento das condicionantes estabelecidas no processo de licenciamento para a expansão da Mina do Sapo nos municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, em particular, da condicionante 39 para a imediata contratação de assessoria técnica independente de escolha da população atingida para o acompanhamento do processo de diagnóstico e reparação dos impactos causados pelo empreendimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Deputada, requer que seja encaminhada à Anglo-América e à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o pedido de providências para efetivar, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades legais, as medidas necessárias para a imediata contratação do núcleo de assessoria às comunidades atingidas por barragens na CAB, já aprovada para o acompanhamento técnico da população atingida pela expansão da Mina do Sapo durante a fase 3 do projeto Minas-Rio no município de Conceição do Mato Dentro. As deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Deputada, subscreve, requer que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para envidar esforços para conferir a celeridade possível aos procedimentos judiciais interpostos em face da mineradora Anglo-América em face dos danos causados pelo empreendimento minerário da empresa em Conceição do Mato Dentro, tendo em consideração o agravamento dos prejuízos impostos aos moradores ao longo dos anos e o acentuado quadro de violação dos direitos fundamentais e sociais da população atingida. Requer ainda, seja encaminhado ao referido órgão as notas tecgráficas da décima reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades da mineradora Anglo-América nos municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, bem como as reiteradas pela ações de direitos humanos dos atingidos pela mineração nesses municípios para conhecimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Procuradoria da República do Espírito Santo, à Procuradoria Geral de Justiça do Espírito Santo e à Câmara Municipal de Linhares no Estado do Espírito Santo, pedido de providências para averiguar e acompanhar, no âmbito das suas competências, a atuação da Fundação Renova no processo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, tendo em vista denúncias apresentadas a esta comissão sobre irregularidades e práticas de violação de direitos, especialmente no que se refere ao descumprimento das indenizações devidas aos pescadores de Linhares e região. Para encaminhar, presidenta, uma palavra à deputada Andréia Jesus. Parabenizar, deputada Beatriz, por ter feito o requerimento. Eu estive ontem com alguns, tinham cerca de 50 pescadores aqui em Belo Horizonte que vieram do Espírito Santo para ser atendidos pela Renova, uma empresa que ainda não entendeu qual é o papel dela. Uma hora, ela se coloca como empresa privada, outra hora, prestação de serviço público. Mas, no entanto, os pescadores ficaram mais de oito horas dentro da Renova buscando atendimento que não foi feito no território. São pescadores que estão sem receber, sem condições de trabalhar e estão há três anos esperando essa indenização, esse repasso por parte da Renova. Inclusive, eu estive presente e eles tentaram intimidar e impedir a entrada, porque consideraram que lá era um espaço privado, mas, no final, disseram que estava lá para atender um programa público de mediação de conflito. Então, essa confusão da Renova precisa ser tratada, de fato, num espaço de audiência. Acho que a deputada Beatriz já tem um pedido de audiência para a gente acompanhar de perto a atuação dessa empresa que pegou o dinheiro da indenização do crime praticado em Mariana e, até hoje, não deram resposta para aqueles que são atingidos. No mais, deputada, eu acho também que é importante que a gente discuta nesse espaço qual é o conceito de atingido, porque atingido não é só aquele que morreu no dia, mas as pessoas que estão morrendo e continuam sem trabalho e sem condições de viver depois do crime ambiental que as mineradoras têm praticado. E eu voto a favor do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve nos termos regimentais requer que sejam encaminhadas aos parlamentos britânicos e da África do Sul as notas taquigráficas da décima reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrente das atividades da mineradora anglo-américa nos municípios de Conceição do Mato Dentro e de Alvorada de Minas, bem como as reiteradas violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração destes municípios para conhecimento das manifestações e demandas apresentadas, tendo em vista, primeiro, a localização da sede do grupo em Londres e, segundo, do volume de atividades da mineradora no sul da África. Em votação, requerimento às deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para a completa apuração da eventual existência de vínculos ou interesses por parte de Adriano Magalhães Chaves, ex-secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no período de 2011 a 2014 em relação à empresa anglo-américa, especialmente durante o processo de licenciamento do projeto Minas-Rio, considerando-se escutas telefônicas realizadas e que culminaram, inclusive, na apresentação de denúncia pelo Ministério Público. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que subscreve requer nos termos do regimento interno seja encaminhada à Procuradoria da República em Minas Gerais, à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, à Secretaria de Estado no Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de providências para adotarem no âmbito das competências inerentes a cada órgão e considerando as manifestações e demandas apresentadas a esta comissão durante sua décima reunião extraordinária realizada na data de 9 de abril de 2019, ações visando garantir a população do município de Conceição do Mato Dentro e região. 1. O exame aprofundado dos impactos ambientais, em especial nos recursos hídricos nas comunidades de Gondó e Córregos no município de Conceição do Mato Dentro. 2. A paralisação das atividades do empreendimento Minas-Rio considerando-se a irregularidade de concessão dos licenciamentos em face inclusive do descumprimento das condicionantes estabelecidas. 3. A suspensão de todas as atividades do projeto Minas-Rio da mineradora Angola América até a correção e o devido aperfeiçoamento dos planos de atendimento a emergências para barragens a ser desenvolvido nos municípios atingidos, tendo em vista que os procedimentos demonstrados não se apresentaram eficientes para garantir a segurança dos moradores das áreas de autossalvamento nos termos informados pela população atingida. 4. A averiguação da atuação dos órgãos municipais de defesa civil de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, especialmente diante da denúncia de práticas irregulares como a persuasão e a coação dos atingidos em benefício dos interesses da mineradora anglo-américa na região. 5. A apuração da motivação e do quantitativo de técnicos atualmente licenciados na SEMAD e que, em que pese o afastamento, permanecem atuando ou prestando serviços para empresas da iniciativa privada, especialmente em empresas mineradoras. Em votação requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada subscreve nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos nos municípios que entregam a bacia do rio para o Peba, bem como as violações de direitos humanos às comunidades atingidas, tendo em vista o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho. Em votação requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada a audiência pública para debater as violações de direitos humanos cometidas pela empresa Herculano Mineração nos municípios de Serro e Santo Antônio do Itambé durante o processo de licenciamento ambiental para a implantação do projeto minerário na região. Em votação requerimento aos deputados e deputadas que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. As deputadas que subscrevem requerem que seja realizado a audiência pública para debater as formas de atuação da Fundação Renova e a violação dos direitos humanos dos pescadores de Minas Gerais e Espírito Santo atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão da Mineradora Vale no município de Mariana. Este requerimento, presidenta, além de ser assinado por mim, também é pela deputada Andréia de Jesus. Em votação requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades minerárias no norte de Minas, bem como as reiteradas violações de direitos humanos e os atingidos pela mineração nesses municípios. Em votação requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, presidenta. Pois não. Quero mais uma vez agradecer a presteza com que a Comissão de Educação tenha acolhido os trabalhos de direitos humanos. Eu falei o quê? Educação. Educação. É porque estávamos num amplo processo de discussão da educação de tempo integral, cujo resultado daquela audiência muito me desagradou, porque são 80 mil famílias que estarão sem o atendimento do programa e 9 mil demissões na educação. Então, por isso que eu introjetei a educação, peço desculpas. Mas eu quero agradecer à Comissão de Direitos Humanos por tão prontamente estar acolhendo as demandas das audiências conforme nós pactuamos na CPI, que lá nós não conseguiremos tratar tudo, mas que as comissões permanentes seriam fundamentais nesse processo. E a Comissão de Direitos Humanos tem tido um papel essencial. Eu comentava com o deputado Bruno o quanto me espantou, e faço, então, essa observação aqui com todos os componentes da comissão. Quando fomos ouvir os trabalhadores na segunda-feira, na reunião da CPI, e os trabalhadores sobreviventes do rompimento da barragem de córrego do Feijão relataram que aqueles trabalhadores que seguiram o plano, o treinamento da Vale, agora estão mortos. Sobreviveram os trabalhadores que não seguiram a orientação da Vale no caso de emergência. Eu achei isso de uma gravidade inominável. Então, de fato, nós estamos nos desdobrando nos trabalhos sobre as mineradoras para que nós evitemos que mais mineradoras conduzam os seus trabalhadores à morte e à população no seu entorno à morte. Então, muito obrigada pela possibilidade dessa construção junto à Comissão de Direitos Humanos. Nós agradecemos em nome da comissão, é o mínimo que podemos fazer nesse momento em que muitos direitos estão sendo violados, muitas vidas perdidas. Eu creio que, quando a comissão no seu inteiro, a composição aprova um requerimento que diz respeito à mineração, às atividades minerárias em Minas, principalmente os riscos que ainda corremos com esse processo que, sem controle, sem fiscalização, nós é que sentimos também comprometidos e envolvidos com isso. A gente passa para o último requerimento, eu passo a presença para a deputada Andréa de Jesus para ler o requerimento de minha autoria. excelentíssima senhora presidente, presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, deputada Leninha, requer que seja realizada audiência pública para debater a situação de extrema insegurança e desorganização impostas às comunidades durante processos ineficientes de treinamento e simulação e evacuação em decorrência do aumento do risco de barragem e das estruturas de empreendimento minerário no Estado. Em votação, requerimento, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Encerramento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada a todos e todas.